Eu já tô pronto pra ir pra praia, vai ter passeio. Tá bombadão, hein? Tá bombadão. Tá malhando tu, é? Aê, mano. Bate essas armas aí. Tá malhando, Zé? Tá com o corpão aí, mano? Eu tô sabendo aí que o doutor aqui, ó, vai ter ônibus novo, né? Porque aquele ali já tá meio ultrapassado, né? É, a gente tá com um contrato aí, né? É com a empresa aí que eu tô tentando entrar em contato aí pra me vender o ônibus de novo aí. Eu comprei se eles estão usados, né? Eu quero cantar uma... Tô sabendo aí que já tão resolvendo, hein? Aí eu canto. É que resolver mais melhor ainda. É sim, é sim, é sim. O motorista do ônibus vai levar nós pra passear, se divertir na praia. Nós também temos direito de passear e ter ônibus novo, pro companheiro ali trabalhar. Aê, já tem dois, três coxinhas na cidade, hein? Vixe, daqui a pouco vamos fazer um negócio bom aqui, irmão. Tô assim que diz a esperança. Desconfiava desses caras do cais, esses caras do norte assim, mas... O cara aí bolando aqui, Lampião. Vai lá, Lampião. Tem bari. Tem bari. Tem bari. Deixa eu tirar o nosso aqui e tal. Continua, puxa em sol, hein? Valeu, vai. Ñê, Ñê, Ñêê. Ñê, Ñêêê. Eu sei, é difícil acreditar Que o 100K vai chegar Se inscreva no canal Que é muito importante para mim Deixa o seu like Que é muito, muito importante E vamos lá É passear E o amigo ali nós vamos fretar Ô Lampina Recebi uma informação aqui que tem gente aí no... Vendendo um negócio escondido Bora lá, vem cá, vem cá Cadê a Lampina? Bora, bora, bora Vem também motorista, vem aqui parceiro Você não fica aí sozinho Vamos, vamos, vamos também Vamos andando Não, andando, não vou andando Não, pode vir, pode ir, pode vir Relaxa, relaxa, vamos, vamos, vamos Relaxa E aí, gostou do seu novo olho? Olha o fudão do bicho A empresa mandou aqui para a favela, foi um guincho A empresa, o tio, né? A da empresa é o tio Rapaz Aí sim Agora você cobra... Agora você cobra duas vezes mais caro Porque esse ônibus aí tem ar-condicionado, tem internet Tem TV E dorme tudo que eu fiquei sabendo, né? É Lirotu, hein, mano Aí sim, velho Ó, Belo Horizonte, hein Oi, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Olha só, mano Olha a frente do bicho, velho Caramba Não, bonito, bonito, hein Show de bola, show de bola Não vai botar para funcionar para nós ver aí, não? Eu vou abraçar primeiro, cara Nossa, velho Eu vou abraçar aqui primeiro, cara Meu Deus do céu Obrigado, Senhor Aí sim, Zé Aí ĎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ64 Issa Opa Pode entrar? Ô, ô motor Fica a vontade aí, hein Deixou a porta trancada, motor Agora Deixou nada Quero sentar lá atrás Tô indo de capacete, porque é... Pra mim eu fico mais confortável E aí Lampina, tô do teu lado, Lampina! E aí Lampina! E aí pra você, ó, que gostoso! E aí Zé, ó gente! Ó gente, ó gente! Aqui também ó! Véi babão! Vamos afogar na praia, vamos afogar o Lampina! Vamos tá cagando na água! Olha, olha Bibi! Tamo chegando em Bostolândia! Ô rapaz, que saudade da minha terra! E aí, essa área rural aqui! Essa área rural, já vi ver muitos amig... Que saudade de Bostolândia, rapaz! Olha o porro do sol lá atrás da montanha! Aí sim! Saudade de Bostolândia! Qualquer dia desse eu vou passar por aí! O Zé doma a onça, doma todos os animais! Quero ver ele domar o tubarão agora! Saiu um com ônibus parado, bô! Pode descer, motor! Aêêêê! Beleza, tô com a minha roupa aqui! Deixa eu ir ali no mato pra caramba! Cara, já saiu correndo! Vambora Zé! Vou trocar de roupa aqui! Vou trocar a roupa que a manhinha me deu! Ô Zé! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Olha isso, velho! Olha a praia! Vamo lá! Tô indo hein, tô indo hein, ó Vou dar um mergulho Tá fina, chama tubarão, vou dar um mergulho hein Tá achando que eu ia vir de terno, não soube se tá não, Fih E aí? Como você jogou? É da hora, hein E essa roupa aí, Lampino, trouxe na mão do ônibus, na mala? É, pode tocar Tá maluca? De massa, de verdade Vou dar uma mergulhada Vixe, vixe Eu acho que tem gente que não vai se cuidar Oi, você Aê, aê, vamo ver quem fica a 5 minutos ali Bora Bora, beleza Vamo ver quem fica mais que 5 Não fica hein Bora, bora Aqui é treinado today cualquier tienda Willow, bora 1, 2, 3 ou 10 Todo mundo, todo mundo Quem se peuvent e pede, em valendo 50 000 bora Não sei como é que Lampino tá falando dentro d'água Aí, porque eu não tô entendendo ai, 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 ai ai, 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 ai O que você diz é que são pessoas não preparadas para mergulho, no foro treinado. Toma ai! Ajuda ai! Toma ajuda ai! Quer mais ajuda? Toma! Eu vou te ajudar aqui calma! Toma! Toma! Que delicia! Toma! Olha! Estou ajudando ele aqui Zé! Deixa comigo! Toma ai! Que você gostou do Cadigo para comer pouco! Ô Zé! Vem aqui ver o negócio! Deixa eu ver! Vem aqui! Vem aqui! O que? Olha o que o Bibi está na água! O que o Bibi está? Um furia que eu passei, me ouvir e passei! Ah! Ele está bom! Ele está caindo e subindo de novo! Pluf! Pluf! Ai! Ai! É! 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 É Zé! Eu vou te pegar assim! Vem aqui Zé! Vem aqui Zé! Vem aqui te mostrar o negócio aqui! Tira você! Vem aqui te mostrar o negócio! Vem! O louco! O louco! O louco! Não bateu ninguém aqui! Como falou eu roubar água! Aí sim hein! Ah! Não bateu ninguém! Não bateu ninguém! Esqueci a roupa mal também! Me rosto mal também! Pai! Para o Caralho! Deixa eu tirar minha roupa ali! Eita! Mãe! Vem aqui! Vem cá! Mini! Oh! Che würde, cuidado que o fogo queima! Eliu! É! Oh! Che version! Cuidado que o fogo queima! Eliu! Oh! boabalhó abilu ai e aí tá cagando água nele carnal em carne humana esse rasquinho já era é nóis vou comer uma ureia assada agora ai miserável e azarento nojento rapaz eu nem fumei já tô vendo essas coisas é verdade que eu tô vendo eu fumei o velho cantando o velho cantando a brinda dele caraca esse aqui esse daí é da boa canta ai vem solta a musica vai 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 canta ai eu nasci há dez mil anos atrás eu nasci há dez mil anos atrás e não tem nada nesse esse daí tá muito doido eu não saiba de mais esse daí tá muito doido vamos lá vamos lá ele é de Cristo ser crucificado ele é de Cristo ser assassinado e as bruxa pegando fogo pra pagar os seus pecados eu vi eu vi eu vi eu vi o símbolo marcador de rumbada eu fui criança pra poder dançar ciranda e eita só da boa rapaz e aquele que disser que eu estou mentindo eu arranco tudo que é isso aí irmão ai chega de rir vai te ajudar ai irmão é o seguinte se o rio em silêncio vai correr a mesma direção eu vou porque eu só tenho caminho e não vou sozinho eu vou pro meu mundo lalalalalolo só se vive uma vez lalalalalalalala ei irmão essa é da boa ei é o meu momento agora de dar uma puxada isso velho olha a flor olha a bebe ei Isso aí é bom, né, velho? Eita! Isso aí é desbão, mano. Esse daqui é maneiro, irmão. Peraí, peraí, eu tô ouvindo barulho na água. Mais um pra Eman já levar. Irmão, eu tô doidão já, moleque. Qual foi, irmão? Não vai ficar doidão em entrar na água, não. Eu tô ouvindo bicho, irmão, já, tá ligado, mano? Eu já tô doidão. Tá louco? Ave Maria, é o que eu tô vendo, né? Eu tô vendo a coisa por ave. Deus o livro. Tá louco, ô. Eu juro, mano, jurava que eu tinha visto os caras pegando o balbo. Eu acho que eu tô vendo a coisa, mano. O que foi que você colocou nesse bagulho, irmão? Isso aí eu coloquei muito. Ai, Zé, tá maluco, pô? Calma aí, Zé. Tá doidão. Ai, ai. Eu acho que eu tô vendo a coisa, irmão. Eu tô vendo a coisa, irmão. Eita, melô, amor. Eu já ganhou um pastel. Todo mundo morreu. Eu tô tomando um solzinho aqui na prancha deitado, otário. Eu tô tomando um solzinho aqui na prancha deitado, otário. Olha aí, eu só batendo nas costas, retardado. É... Ai, eu sei que tá queimando tudo aqui. Meu churrasquinho hoje. Tá o xife. Vai, vou cantar, vou cantar. Vai, vai. Vai, vai, vai menor. Todo mundo morreu. O lapinhão virou churrasco. Matei o bicho gordo. E o Zé virou churrasco. Abre lua, budei. É isso. É tua música. Não sei de nada. Fica quieto aí, ô maconheiro. Canta aí, velhinho. Tenta aquela lá. Pra mim levar uma bronzeada aqui de boa. Abre, na louvio. Abre. Abre, na louvio. Cô brisomai. Me si e pode. Tô fudido, ué. Abre, vô ri bai. Tô fudido. Tô no bussa, fono are. Oxoe ru suiro. One, mais, singo, fre. Vizeri, ué. Vamo lá, vamo lá. Eu tô na brisa E a polícia corre né? Todo mundo não olhe para a luz, a luz é o último caminho. Fique aqui com a gente. O macoeiro correu. O macoeiro correu. Vai, vai eu. Vai, vai eu. Sai daqui seus canas. Vem cá cana, vou meter bala em tu. Vem, tá, tá. Olha aqui, olha aqui. Ai, acertei. Quase acertei. Ai, batei errado, foi na aula. Onde não veio não? Meu Deus do céu, velho. Perdi meu óculos. Meu Deus do céu. Perdeu a dentadura. Um puninho. Acabei. Eu não sei se estou pegando fogo. Estou tomando um bronzeado aqui. Acho que minhas costas já estão ardendo. Estou tomando tudo aqui. Eu não queria droga. Eu tenho insolação de quinto grau, seu Samu. Ele está pronto. Onde é que eu estou, mano? É a paciência aí que eu não morri. E aí? Esse aqui está queimado. Vou morrer. Tá de dia já. 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 Acabou com tudo. Fua ajuda ao que está queimado aí ó. Oxe, velho. Por que vocês estão pegando fogo? Por que vocês estão pegando fogo, mano? Por que vocês estão pegando fogo, velho? A moral. A hora ferrou, velho. Pra minha morte aí ó. Eu quero ir conhecer Bob Marley. Canta a música de Bob Marley aí pra mim, por favor. Eu não sei cantar a música do Bob Marley não, mano. Ô louco, velho. Não cantei a música do Bob Marley. Não cantei a música do Bob Marley. Só o Samu foi ficar também. Mano, só lembro que eu tinha pegado. Samu. Sério. Ai, ai motorista, motorista, motorista. Motorista. Só o maconheiro que ficou acordado. Só o maconheiro que ficou de pé. Maconheiro. Ah, é verdade. Eu tava fumando aí. Já acabou o efeito já. Esse passeio. O maconheiro ficou vivo. Esse passeio aqui vai ficar, meu Deus, inesquecível, irmão. Então, eu vou cantar uma música pra vocês sobre esse passeio. Ela vai ficar inesquecível nas nossas lembranças.